Passando aqui pela biblioteca da cidade universitária, você já deve ter visto este espaço dedicado ao projeto Circulendo, uma iniciativa que tem por objetivo incentivar o hábito da leitura. Aleisa, como que funciona esse projeto? Esse projeto nasceu em 2017, baseado no Booking Crossing, que é uma iniciativa que visa que você leia um livro e deixe ele em qualquer espaço, qualquer espaço público, ônibus, praças, bares, aonde você tem interesse. O projeto nasceu na época para que o mundo se tornasse uma grande biblioteca. E na época, em 2017, nós temos um projeto, todos os anos temos a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. E no ano de 2017, como eu já disse, nós criamos o Circulendo, para que a comunidade pudesse utilizar a biblioteca não só para os estudos da universidade, mas também para as suas literaturas pessoais. Então, a pessoa gosta muito de um livro e ela vem, coloca à disposição e outra pessoa compartilha dessa leitura. Ela pode devolver aqui no Circulendo ou deixar em outro lugar que ela tenha interesse, num banco, como eu disse, num ponto de ônibus. Essa é a intenção, para que ele leia e compartilhe a sua leitura.